Olá, internautas! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal. Deixe o seu like e seu comentário para ajudar o canal a crescer. A notícia de hoje. Entre o Nassafo, CT e futuro estádio do Atlético Mineiro são avaliados 1 bilhão e 300 milhões por Rubem Menin. O galo está em diligência com o futuro investidor antes de apresentar a proposta ao conselho. Havia a possibilidade, mas está mais perto de todo esse cargo. O Atlético Mineiro irá virar SAF, dependendo da aprovação do conselho. E a maior tendência é que a concretização da negociação não tenha a inclusão da Cidade do Galo e da Arena MRV. O clube é um possível investidor, abre aspas, sigilo do nome e fecha aspas. Estão em duas diligências, manobra de troca de informações e formatação do contrato formal. E a proposta vinculada é a etapa prévia à apresentação da oferta para o conselho avaliado. Se o CT da Arena MRV entrar, então serão 1 bilhão e 300 milhões a mais para SAF pagar a associação. Esse valor citado pelo empresário-conselheiro grande Benemérito é um dos 4 RS do Atlético Mineiro. Rubens Menin entrevista o jornalista Bruno Galante do YouTube. A Arena vale 1 bilhão de reais. A Cidade do Galo vale algo em torno de 300 milhões. É 1 milhão e 300 milhões de patrimônio. Nenhum clube do Brasil tem essa moeda. O que eu acho, se colocar os dois patrimônios, o negócio SAF vai para o céu. Mas tirando os dois que estamos mais ou menos vendo, é que será o valor grande, afirmou. A questão de inclusão ou não do futuro estádio do CT na SAF já ganha ou já havia sido levantada pelo presidente do Conselho do Atlético, Ricardo Guimarães, dizendo que não estava descartado o seu Bruno Muzzi em explanação para os conselheiros, disse o tudo que envolve a operação do futebol que pode ser intenso ou investidor, interesso ou investidor. Com isso, os clubes sociais Vila Olímpica e Labareda, além da sede da administrativa de Lourdes, estão fora. Para o Atlético, a SAF também é a chance de atacar a dívida do clube e esta, esse que está no caso de 1 bilhão e 400 milhões pela lei do clube. A empresa tem 20% das receitas mensais e são repassadas a SAF. Para o clube, a associação pagaram seus credores via regime centralizado ou execuções. Muito melhor para mulheres, por exemplo, agora. O preço alto não é necessário, porque os clubes ganham muito mais da televisão do que eles ganham da bilheteria. Então, é ganância pura. Só para esclarecer, essa conta que eu apresentei aqui é uma conta feita pelos clubes. Sim. Não é a minha conta. Não precisa. Para mim, também, os clubes poderiam deixar de ganhar um pouquinho no estádio e compensar com outras coisas. É. E também, a coisa que eu acho preocupante é a capacidade. Porque quando você tem uma cadeira, é basicamente uma bunda em um lugar. Quando você tem uma área para ficar em pé, sempre dá para enfiar mais. Então, será que essa capacidade vai ser respeitada nos grandes jogos? Será? Eu lembro, eu estava em San Janu, naquele jogo contra a final do brasileiro, contra São Cristóvão. São Caetano. São Caetano. Eu... Deu para ver. Era insustentável. Não era um surpreso para mim. Deu para ver. Então, tem problemas. A fiscalização dessa capacidade num jogo grande é um problema em potencial. Não vale a pena morrer. Por outro lado, eu acho que não precisa colocar os ingressos tão altos. Porque... Se você volta 50 anos atrás, a bilheteria era a fonte. Mas, hoje, não é. A percentagem do dinheiro que vem da bilheteria é muito menos significante em comparação com outras fontes. Então, a coisa de custo, que é fundamental. Você não pode excluir tantas faixas da população brasileira do estágio de futebol. Mas, isso, para mim, não quis dizer que você tem que botar muito lugar para ficar em pé. Dá para fazer preços melhores, mais acessíveis, até com cadeiras. Mas, ainda, depois desse tempo, desse tempo todo, ainda tem confusões. Achar o equilíbrio, Charles, eu acho difícil. É uma maneira de reunir as dívidas trabalhistas e civis. Vamos formar uma fila de pagamentos e usar as receitas da SAF para quitar o tímido a um prazo de 6 anos para que ao menos 60% do débito seja pago. O prazo pode ser prorrogado por mais 4 anos. Assim que acabar o trabalho com o investidor, vamos compilar. Temos um grande time, por conta disso, a E, E, Y, o BTG, a Zebedo, e 7, colocar tudo isso no formato e levará ao conselho. Aí, teremos mudança do estatuto e aprovação da SAF. E o conselho é soberano e completou o Rubens Menin. Melhores no CT e outros projetos. O Atlético tem a intenção de reformar a cidade do Galo, principalmente, torná-la um ponto turístico. Seu alento da proximidade com o Aeroporto Internacional de Confins. Ainda não foi feito o início das intervenções para o Rubens Menin. O CT precisa também de umas melhorias na infraestrutura. Outros projetos do Atlético Mineiros se direcionam em transferir a sede administrativa para a Arena MRV e explorar comercialmente o prédio Louros. Há também uma parte do terreno da Vila Olímpica na região Pampulha, que irá virar supermercado. A Vila Olímpica não é internacional. Nós estamos trabalhando. O terreno da Vila tem que ser reorganizado. E teremos desoneamento católico. Temos interesse em fazer um supermercado ali no Pedro I. Isso daria dinheiro bom para o Galo. Completou o empresário. E conciliou. É isso aí, Galo. Está no caminho certo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.